Fala, meu povo! Aí, terceiro episódio de The Stand Check. Isso. Sei que já tem uma galera aí adiantada por conta dos Estados Unidos, galera que está vendo pelas esquinas, mas nós estamos assistindo pelo Stars Play. Fiel ao Brasil! Então está aí no terceiro episódio, na terceira semana de exibição do Stars Play. E, diferente da semana passada, gostamos do terceiro episódio. Ah, você quebrou a minha introdução. Qual era a sua introdução? A gente não combina, a verdade é essa. É, a gente não combina. Mas eu introduzi tipo que o mistério era o que a gente ia achar da galera que está acompanhando. Do mistério, gente. Mas a gente gostou. Eu acho que a história teve uma roupagem diferente. Não é que gostamos. Eu acho que é assim. Vimos o episódio anterior. Foi decepcionante para o segundo episódio. Sim, foi cansativo. E aí a gente foi nesse com o pé atrás. Tipo, o que você vai entregar? E foi legal. E aí foi passando o episódio, a gente foi se encostando no sofá. A gente foi curtindo. Botando o braço na poltrona. Exato. A gente foi relaxando. Sim. Eu não vou ficar falando aqui que eu gostei. Eu gostei. Eu posso falar? Você pode falar o que você quiser. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Duas pessoas diferentes. Mas o interessante é que a gente está apto para assistir o quarto. Claro. Eu só vou falar se eu gostei realmente ou não no quarto. Mas ó, vou dizer uma palavra pra vocês. Porque vai que... Eu não sou fresca. A maioria das pessoas acha que a fresca do canal sou eu. Não é. É o panda. Não é. Ela é. Eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu, eu me motivei para gostar do terceiro... Que luzinha é essa? Eu me motivei para gostar do terceiro episódio por causa de vocês. Foi. Porque eu li todos os comentários. Uma galera super engajada. Eu já abandonaria no segundo. É. De verdade. Mas ó, uma galera engajada que leu o livro e falou, cara, a história é muito maneira. Vai até o final. Não desista. Eu tenho certeza que melhora. Inclusive pessoas que leram o livro sendo empáticas com a gente. Falando assim, ó, esse segundo episódio, esse primeiro realmente está meio que patinando. Meio perdido com o que realmente acontece no livro. Mas quando a ação começar mesmo, vocês vão ver como é bom. Isso. Eu acreditei fielmente em vocês e assim, eu já estava pronta para continuar assistindo. Eu nem precisava ver o terceiro para querer. Eu já estava muito engajada por causa de vocês. E é isso. Quer dizer, e eu estou com uma mancha de mosquito aqui, tá? Que eu acabei de ir lá fora, acabei de ser picada. E é isso. Vida que segue, moramos no meio do mato. Eu fui lá fora também, mas o meu sangue deve ser ruim. É, o sangue dele não é bom, não. Aí. Outra coisa. Vocês acham que o meu sangue quer ruim? É que é ruim. Ninguém acha nada. E a pessoa tem que, ah, porque vocês, qualquer coisa. É porque os meus pais são trouxas e eu nasci bruxo. Tá. Enfim. Entendi. Ah, tá. Aí o Pandamentos, ele faz piadas complexas. Que você tem que ficar aqui. Quando. Bom, vamos lá. Descente, terceiro episódio. Comenta aí o que você achou, se você já leu o livro. Vamos conversando aqui porque é aquilo que a gente sempre fala. Tem algumas séries que a gente encafifa de fazer maratona no canal, de fazer cobertura no canal e que a galera nem está engajada, entendeu? Descente é uma série que a gente está conversando com você. Isso. Você que está aí. Sabe por quê? Vai ter uma segunda temporada, aí vai ser incrível. Aí todos os criadores de conteúdo vão falar. Todo mundo vai ficar falar. Tipo, mas a nossa galera está aqui desde o início. Desde o começo. Então assim. A gente precisa dos comentários. Exato. Então dá o seu like, comenta aqui, se inscreve no canal se tu não for inscrito. Boa. Se tu chegou agora e está falando o quê? Descente? O que está acontecendo? Então é uma série que está sendo exibida no Star's Play. Ela é baseada num livro do Stephen King. Dá para ver na Amazon, não é isso? Exato. Que é A Dança da Morte, se eu não me engano. A Dança da Morte. É o nome do livro. E cara, você tem a Whoop, Goldberg. Tipo, sério. O elenco dessa série é muito caro. É uma galera rica, assim. Tipo, é muita gente cara que tem... Toda hora brota alguém famoso. É. Tipo, teve gente que reclamou no vídeo do segundo episódio que a gente não comentou sobre a personagem da Amber Heard. Falando que eu confundi a Nadine, que é a personagem da Amber Heard, com aquela mulher chechelenta lá que o nosso querido Ted de Westworld... Não, o Ted não. O outro raparigo, que eu esqueci o nome dele. Harold. É o Harold. Harold. Que é o que chega com a Nadine. Vamos mostrar para a galera aqui quem está... Vocês estão falando que eu estou confundindo? Eu não estou nada confundindo. O Ted de Westworld. Isso. Aí tem essa menina que eu nunca vi falar. É a que viajou com o Nick. Com o escritor. É a Franny. O Nick é o escritor ou o Nick é o do tapa-olho? Ui, estou confundindo. O Harold é o escritor. O Harold. Então, ela é a Franny que viajou com ele. O Harold. Isso. Tem também o Alexander Skarsgård. Que ele é o vilão incrível. É óbvio. Para ser vilão. Nossa. Ele aparece três segundos no episódio e é perfeito. Hum, hum. Bicho ruim. É isso. E tem a outra Goldberg. A nossa Goldberg maravilhosa. Tem um montão de outros, só que nesse site aqui está sendo. Cara, tem Amber Heard. Tem uma galera, assim. É muita gente poderosa nessa série. Tem mais gente, quer ver? Não tem lá embaixo não, é o elenco completo? Aí é só dois. Os nomes, ó. A Amber Heard. O Henry Zaga. É, o Henry Zaga. Caraca, tem tipo muita gente. É o Nat Wolf. Cadê? O Nick é quem? Sobe aí. Tem nome não. O Henry Zaga. Não. O Nick Andrews é o Nick. Não. Vamos parar para eu poder conseguir ler? Obrigada. Desce mais um pouquinho que eu quero ver o Nick. Cadê o nome do Nick? Está lá em cima o nome do Nick, ó. Nick Andrews. Nick Andrews. É o Henry Zaga. Estava confundindo tudo ali, Ponda Mendes. E você está toda zoada. Estava uma zona. Mas é uma galera famosinha que faz essa série que vale muito a pena assistir. Exato. O segundo episódio pode te deixar confuso. Mas se você começar agora e você assistir, tipo, os três primeiros episódios de uma vez só, você não vai ficar confuso. Não. Porque as histórias vão se complementar. É, era... É uma série maratonável, né? É. O Eduardo do Apoia-se até mandou uma mensagem falando assim, cara, eu acho que Descende não era uma série para ser semanal, era uma série para maratonar. Aconteceu alguma coisa aí. Eu concordo discordando um pouco. Porque eu concordei com isso no segundo episódio. Porque eu falei, cara, quebrou o ritmo um pouco aqui. Mas aí agora no terceiro, eu já fiquei, tipo, ah, já estou de boa. Não, mas aí depende do quarto. Porque se o quarto tiver a mesma... A mesma galera do segundo... Nossa, não. É, quatro escaltos e baixos. Não, não. Eu não quero ver uma série de montanha russa. Vamos ver o que a gente vai achar. Mas, enfim, nesse episódio, então, para a galera que já se situou no Tempo Espaço aí, nesse episódio, o que eu mais gostei? Que a gente viu o passado do Nick. Sim. E aí a gente está falando do menino que usa o tapa-olho, que não fala. E que a gente fica, meu Deus, o que será que aconteceu? E o passado desse rapaz com esse apocalipse da gripe aí, melequenta, é maravilhoso. É, é. Tipo, um dos melhores prólogos de personagem. A história dele é toda maravilhosa. Muito. Tipo, a mãe ultrapassou a fronteira, ele nasceu... Sim. Para nascer nos Estados Unidos, ele nasceu surdo e mudo. Sim. E aí, tipo, ele não é bem-vindo em nenhum lugar. Não é bem-vindo. E mesmo assim, ele não deixa de ser uma boa pessoa. Exato. Ele é genuinamente bom. O flag, que é o Alexander Skarsgård, aparece o tempo todo para ele. O demônio. Apareceu uma vez para ele, falando assim, eu vou te dar a audição e a visão. E ele falou, eu não quero, não estou te ouvindo. Ele fez assim para... Eu não quero te ouvir aqui. Mas sabe o que eu acho incrível? E assim, eu acho que é muito legal você ter personagens assim, em séries. Porque, cara, do auge do conforto da minha vida privilegiada de ouvir tudo o que me falaram. Não, não é verdade. Porque eu tenho uma audição. E isso, baseado na vida desse cara, é um privilégio absurdo. Eu vejo uma cena em que ele entra no bar, sem querer eles barrem alguém. E aí, o cara começa a gritar com ele. Ele não está ouvindo. E ele apanha. E ele fica com o olho. O cara destrói um olho dele. Porque ele não ouve. É algo tão simples para quem ouve. Do tipo, alguém me gritou, eu ouvi. Desculpa aí. Vida que segue, te compro uma cerveja. Mas olha como que esse tipo de situação dentro da sociedade ignorante pode trazer malefícios absurdos para alguém. Eu fico impressionada com esse tipo de cena de verdade. E aí, vendo a história dele, toda a trajetória desse personagem, como tudo foi acontecendo. E as certezas que ele tem quando ele encontra com a personagem da Woodburn, que representa o lado da luz da história. Nossa, ele pode falar no sonho, né? Ele pode falar. E é assim, para a gente... E isso para ele, tanto faz. Sim, porque mentalmente ele fala, né? Mentalmente ele sempre conversou com as pessoas. Mas para a gente, é tipo, meu Deus, ele está falando. E depois, quando ele vira para ela e fala assim, foi uma frase que me marcou muito, que ele vira para ela e fala assim, mas para que eu vou querer viver? Tipo, esse mundo não tem nada a me oferecer. Eles já tiveram todas as chances. E o mundo não me quer. De verdade. Tipo, eu já tentei tudo. Esse mundo não me quer. É assim, de uma desistência mesmo, de si mesmo, sabe? Por conta das experiências de vida. E é aí que você vê quem a pessoa realmente é de fato. Porque ele é genuinamente bom. É muito bonita a história dele. É uma das mais bonitas assim até agora. Agora vamos para os cinco escolhidos. O Stu mostra uma parte do Stu que é... Você tem a esposa do Demônica, Amber Heard. Calma, não é a Amber Heard. Você vai de novo errar no meu nome. A Nadine não é a Amber Heard. A Nadine é Amber Heard. A Nadine é Amber Heard. Está escrito bem ali. A Nadine é Amber Heard. A menina loura de Nova York morreu. Morreu. Esquece aquela garota. Ela tomou remédio, encheu a cara e morreu. Então, não vamos falar da Amber Heard ainda porque a história dela é a mais maneira. Tá. O Stu mostra uma parte dele, é o que é o Ted. Ele está viajando e encontrou. Também achei bem legal essa história. Esse encontro deles, né? São poucas pessoas no mundo. Sim, sim. Então, essa galera ficar se encontrando pelos Estados Unidos é super ok. É muito legal. E aí, tipo, mostra aquela parada que a gente reclamou no interior. Tipo, pô, mas ele viajou pelos Estados Unidos inteiro e tal. Tipo, isso é muito legal. E a gente viu também a Franny e o Harold pichando mais. Deixando mais ou menos, pelo menos verbalizando, né? Isso, que a gente está fazendo esse tempo todo. Que eles estão brigando e a Franny fala assim, Ah, então pra que a gente pichou os Estados Unidos inteiros? Aí a gente, ah, é obrigado. É, isso que a gente precisa... Era só isso mesmo. Mas podia ser no anterior, né? Podia. Mas ok. Essa cena podia ter entrado no anterior. Podia. Eu acho que faria mais sentido. Mas aí, o que acontece? O Stu foi meio que renegado pelo Harold. Sim. A Franny continua com o Harold. Sim. E o Stu continua na caminhada dele e encontra aquele cara que vive numa cabana que é a Taurino, com certeza. Nossa, sim. Porque ele está com caviar, fazendo pinturas. Sim. E falou assim, pra que eu vou querer fazer uma sociedade se eu posso viver muito bem aqui? Gente, eu seria essa pessoa no Apocalipse. Nesse quadradinho, fazendo o meu negocinho. Eu vou lá fora, eu tenho meu cachorrinho que não late, porque, sei lá, Apocalipse que exito. Eu tenho minhas coisas aqui acontecendo e é isso que eu vou fazer. É. Achei incrível. Eu amei. Aí tem uma parada também, tipo, os cachorros morreram da cidade, mas os cervos não. É, verdade. Nenhum cervo morreu. Nenhum cervo. E ele está brotando. É. Então, tipo, a natureza está cumprindo o caminho dela. Está se autoexistindo ali, né? É. Mas o que eu achei mais legal nesse episódio, além do passado do Nick, que é, tipo, líder pra mim de melhor coisa desse episódio, é a discussão que acontece dentro da sociedade do bem. Isso. Porque, assim, eles encontram no meio do caminho um cara crucificado e levam esse cara pra sociedade do bem. Sim. Que é a sociedade liderada pela Whoopi Goldberg. Ok. Aí, quando chega lá, tipo, ele tem uma mensagem pra ela. E essa mensagem é... Ah, eu sou o Delonio, derrete Stephen King. Aí a gente fica, ah, ok. Que maneiro. Tipo, o demônio está enfrentando bem. Normal. Todo demônio enfrenta o bem. Está tudo bem. E aí, olho preto, aquelas coisas todas e tudo mais. A cara da Whoopi Goldberg é, tipo assim, a partir do momento que eles encontraram o cara crucificado, a sociedade dela começou a brigar entre si. Então, mas eu acho que é importante essa parte do Ted, que é o Stu, com o outro cara na cabaninha. Porque eles estavam falando, ah, pra que eu vou querer realmente fazer a sociedade se todas as nossas chances que a gente teve levou pro Apocalipse? Sim. E aí, ele dá um maior sermão de sociologia. E aí, quando ele está em sociedade, que é o Reunião dos Cinco, ele comete o primeiro erro. Ele é o caótico. Ele que faz, ele que gera o caos ali. Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa pra realmente impor a nossa liderança. Não é pra gente administrar a sociedade, a nova sociedade. O que que a gente tá fazendo? Tipo, deixando nas mãos dela e ela não aparece, não fala com ninguém. Só a pessoa muda que vem falar com a gente. Sim. É o único que tem contato com ela. Como que as pessoas dessa nova sociedade vão ter respeito por nós se a gente não faz nada? É. E aí, ele insere esse caos e essa dúvida, né? Porque é uma grande dúvida. Sim, com certeza. Tipo, eu saí da minha cabaninha que tinha caviar. Eu tava vendo lá, eu era dono do meu mundo, sabe? E pra vir pra cá, pra não fazer nada? Pra obedecer a ordem de quem nem vem me ver. É. Porque tem muito isso, tá? Toda sociedade que é liderada por alguém, precisa ser acarinhado por esse alguém. Pensa na sociedade brasileira atual. Não existe carinho por nós. É. Aí a gente fica como? Chateado. A gente tá chateado. Pensa numa sociedade que tem um rei que só fica sentado no trono comendo e não vai ver os seus sustos. Que que eles ficam? Chateados. Exatamente. Porque é isso, você escolhe um líder pra você o quê? Ser protegido. É a representação paternal que você tem ali, né? É um grande pai, né? Exato. Ou mãe. É óbvio, é tradicional que a humanidade repita esse erro em qualquer formação social que exista. É muito legal. Tanto é grande mãe que o nome da líder é mãe Abigail. É mãe Abigail, é. Porque é isso, né? É a representação realmente que tem ali. Mas voltando pro demônio, então. Ele vai lá, se revela e mãe Abigail não se mexe. Ela fica no tipo... Entendi. Esse é o recado, então. E ela tá bem velhinha, né? É. Mas será que é a interpretação? Acho que sim. A Whoop Goodberg tá bem tranquila. Tá bem de boa? Tá, tá bem de boa. Eu fiquei preocupado depois que eu vi ela mal conseguindo andar. Não, ela não tá velhinha assim, não. Quando eu vi ela mal conseguindo andar, cara, eu fiquei tipo, nossa, será que é a Whoop Goodberg? Não, ela tá de boa a interpretação, imagina. Ela é super tranquila. Tá. Bom, aí vem a parte que eu mais gosto, que é a parte da revelação de que Nadine é a esposa do demônio. Isso, desde criancinha. Gente, cara, ela tem, né? Amber Heard. Mas será que não é só uma mentirinha? Você é a dele? É, que tipo assim, você nasceu pra ser a rainha, aí pega a pedrinha pra ela, que é a mesma pedrinha. É a mesma pedrinha, que ele tá distribuindo aí pra sociedade. Tá distribuindo, então, tá distribuindo pros, pros, pra galera da classe dele. Mas eu achei bizarro, porque ela tem ali um relacionamento tântrico com ele, pelo negócio de Ouija. É. É num nível de demonização de si mesma que vai assim. E aí tem a minha teoria, porque agora que a gente começa a dar o braço a torcer, a gente começa a fazer teoria pra parada, né? O Alexander Skarsgård, o Flag, ele mandou a pedrinha pra ela, conversou com ela, deixou ela, nossa, fica aqui comigo, eu preciso de você. E aí ele fala, agora não. Aí ele fala, agora não, porque você tem que matar os cinco. Sim. E aí ela fala, mas como você vai... Os cinco cavaleiros da Abigail, né? Como que você vai conseguir, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí ele, ah, procuro Harold. Harold. É. Aí ela, Harold. Hum. É. Aí agora acorda e toma conta do garoto. É. E cuidado com o garoto. Sim. E aí a gente não sabe se é cuidado, tipo, o garoto vai entregar e vai estragar tudo. Eu acho que esse garoto vai fazer alguma coisa maneira ainda. Ou cuidado, porque assim... Não, eu acho que esse menino, ele é tipo o Chosen One de alguma coisa. Eu acho que tudo referente a esse menino é mentira. Como assim? Porque ela falou, tipo, ah, eu encontrei ele na estrada, ele tava com uma faca, ele tava sozinho e aí resolveu cuidar dele. Mas e se o menino for, tipo, olhos da mãe Abigail? Porque o Nick é a voz da mãe Abigail. Então, eu acho... E se esse menino for os olhos? E ela tiver mandado ele pra encontrar com a Amber Heard exatamente porque ela é esposa do demônio. Eu acho que esse menino é o filho da Nadine com ele, com o Flag. Ué, gente? Eu acho que é, tipo, um... Fala bem você, tu acha que o menino veio do futuro? Não, não, não é que ele veio do futuro. Eu acho que esse menino... Ele é fruto do mal. Ele é... Como é que é o nome daquele que nasce pra destruir o mundo? O Cavaleiro do Caos? O Cavaleiro do Apocalipse? Esqueci o nome, cara. Que tem até filho, tipo, que é o filho do demônio. Tudo bem, eu não sei o nome não. Ah, eu esqueci o nome. Bom, eu acho que ele realmente é o filho do Flag e que ele... Quando ele falou, cuidado com o menino, que eu interpretei a princípio, tipo, ele tá olhando você e ele pode entregar e estragar nosso plano. Aham. Eu acho que é pra ter cuidado com ele, tipo, cuida do meu filho. Ah, entendi. De cuidar? É isso. Cuidado de cuidar. Não, eu acho que cuidado com o tipo de... Esse moleque aí, hein? É, eu acho que não. Eu acho que sim. E eu acho que... Mas é bom a gente achar coisas diferentes. É bom, é bom, é bom. Eu curto, eu curto. Ó, a galera que deu o livro não quer saber não. Não, eu não quero ouvir nada. É, eu não. Mas, ó, é isso. A gente curtiu o terceiro episódio de The Stand. Estamos prontos pro quarto episódio. Vai continuar rolando cobertura aqui no canal. E dá uma olhada aqui no nosso canal, nesse momento. Sim. Porque junto com esse vídeo de The Stand, está saindo também o vídeo de Beforeners. Boa! A gente vai cometer esse tiro no pé aí no YouTube mesmo, porque era pro vídeo ter saído mais cedo. Mas fomos acometidos por muitas situações pessoais hoje. É. E a gente está saindo tudo junto. Beijos. Ei. Tchau. 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 Tchau.